Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Soul Fishing Brasil E hoje eu tô aqui pra apresentar um pouco do material que eu vou levar pra Amazônia Vocês já estão sabendo aí, né? Aqui ó, dia 4 do 11 estaremos indo pra Amazônia Se Deus quiser fazer uma baita de uma pescaria lá na Amazon Tucuna Expedition Beleza? Sigam lá no Instagram eles que vocês vão ver as fotos das pescarias, tá bom? Bom, hoje eu quero mostrar o que eu vou levar de carretilhas e varas pra Amazônia Opa, peguei a vara errada, isso aqui não dá pra Amazônia não 14 libras na Amazônia não vai funcionar Tá aqui ó Se eu levo uma 14 libras eu tô morto Aí ó, agora sim galera, vou mostrar varas e carretilhas que eu vou levar pra Amazônia Beleza? Vamos lá? Bom galera, eu vou levar a princípio 4 conjuntos pra Amazônia, tá bom? Vou mostrar pra vocês primeiro as carretilhas Vou levar a Tatula SVTW Vocês já conhecem, fantástica a carretilha Principalmente pra hélice, tá? Porque ela é bem parrudona, boa de trabalhar Vou levar a minha clássica Venator Lite Também pra preferencialmente iscas de superfície E vou levar mais duas pra ter como conjuntos de isca soft e gig Black Widow vai ter que aguentar, beleza? Provavelmente eu vou trabalhar gigas com ela Iscas de meia água ou gigas E vou levar a PC Fan Size Elite Sim galera, vou levar a PC Fan Size Elite Quero vê-la aguentar o tirão Tomara que eu pegue um açuzão enorme nela, beleza? E de reserva eu vou levar mais uma carretilha Se acontecer alguma coisa com alguma delas Vou levar também a PC Fan Phantom Que é uma carretilha que já se mostrou muito parruda e muito forte Vou levar ela de reserva Galera, linhas, tá? O que eu tô levando de linha pra essa viagem? Eu vou levar na Venator Lite E na Tatula Que provavelmente eu vou usar as iscas mais pesadas Eu vou levar, vou usar a Onix De 55 libras É uma linha 038 PE número 5 Eu conversei com o Wade Me deu boas dicas da Amazônia E ele falou o seguinte Vá não pela libragem Sim pela espessura da linha Devido ao porte do peixe E os arremessos de isca pesada Então é legal você ter uma linha que seja espessa Não só pela libragem Mas que seja uma linha parruda Então 038 nas carretilhas Não precisei fazer cama Pra quem me acompanha no Soulfish em Brasil Eu mostrei a quantidade de metros Nós estamos com 70 metros na Venator Lite E com 68 metros na Tatula Então não precisou fazer cama, galera Deu metade do carretel pra cada uma E completou Se eu fizesse cama não caberia muita linha Então por isso eu não fiz cama, tá galera Se você vai com uma carretilha que cabe mais linha Levando uns 70 metros de linha 60 metros de linha tá tranquilo, tá galera Você vai pescar de barco Ou arremesso 20, 25 metros No máximo uns 30 metros de arremesso Porque você tá chegando nos pontos E se por acaso engatar um bitelão Você consegue ir atrás Então 60 metros de linha tá legal Então se você precisar você faz cama, tá galera Mas eu no caso aqui não precisou Na Black Widow E na Size Elite Eu tô utilizando a J-Bride J-Bride, tá? Da Daiva Essa aqui é uma PE5 também Só que ela tem 0.33 milímetros E 50 libras Eu tô optando por essa linha aqui Porque eu vou principalmente, como eu falei Trabalhar de fundo E também pela cor dela Eu consigo identificar melhor a linha na água Pra pescar de fundo é mais legal Isso é uma coisa que eu gosto Então eu tô variando pra duas linhas E essa aqui Deu 60 e... Deu a metade do carretel 67.5 metros pra cada uma das carretilhas Ficou no talo, tá galera Mas coube Aproveitando Líderes, tá galera Que eu vou levar Eu vou levar líder 0.62 E vou levar líder 0.57 Ambos são 50 libras Beleza? Aqui é um pouco de Vexter E um pouco da Poseidon Que já tinha E aqui eu tô com o Signight Já usei bastante esses líderes Gosto Tô curtindo esses líderes Beleza? Várias galera Vamos lá Antes que eu me estenda demais A minha xodózinha De sempre Que eu não abandono E ela não me abandona Isso aqui já pegou mais peixe Que muita gente Vendeta da Abu Garcia A minha vara de 17 libras 6 três pés É bom ter uma vara de 17 libras Porque o que acontece Nem sempre você vai usar Isca gigante na Amazônia Pode ser que tá Um dia mais difícil O peixe tá comendo menos Ou peixes menores Você vai usar isca 90 Entendeu? 80, 90 Você não vai usar só Iscão 130, 120 Então é bom ter uma vara Pelo menos uma 17 Uma ou duas Pra você poder trabalhar Plugs menores Vou levar aqui ó Na sequência Uma 20 libras Essa aqui é a vara Que eu levei pro Juruena Que pegou aquele trairão Essa vara aqui É custom, tá galera Essa vara é do Leon Da Universe Fishing Ele me empresta Eu acho que eu vou ter Que acabar comprando dele Porque é a segunda vez Já que eu pego emprestado Tá ficando chato hein Leon Mas é É que ele não usa muito Essa vara É uma vara 5.8 Um blank fantástico Galera 20 libras Uma vara Extremamente leve Vocês não tem ideia Da leveza dessa vara aqui Essa aqui Eu vou levar Pra pescar Provavelmente De Jig Ou Soft Próxima vara Bom O que que eu vou dizer Vara emprestada também Por que galera Eu não tenho muito conjunto Pra Amazônia Não é uma pescaria Que eu faço muito Então Também peguei emprestado Duas varas do EID Da Aico Pesca Lá de Toledo Essa aqui Tem os bonezinhos Saltfish em Brasil Pra vender Você que é da região de Toledo Aí já sabe Vai lá no EID Que tem boné pra vender Da Saltfish em Brasil O EID me emprestou Duas varas É Eu não conheço Essas varas aqui Mas se o EID usa Meu amigo O bicho é profissa né Então tá aqui ó É uma Fenwick Essa aqui é uma HMX É uma vara Seis pés 25 libras É uma vara média rápida Médium heavy Então Essa vara aqui Eu vou usar pra iscas grandes Tipo Sará-sará 120 Zigzarão 130 E tal Vara pesada Pra isca pesada Peixe bruto Tá bom galera E rápida Isso é bom E Também Uma outra 25 libras Que é uma Fleming IM7 Advance 2 Que é uma vara 25 libras Seis pés Média rápida Também Galera Essa aqui Provavelmente Eu vou usar Pra arrastar Hélice Tá bom Jet 120 As devassas 14 cm 12 cm Da Yara Eu vou arrastar Provavelmente Com essa vara Ou com a outra Ainda não sei Porque eu tenho que testá-las lá Mas são Várias bem parrudas E leves galera Material de primeiríssima qualidade Tá bom Então é isso galera Mostrando meu material aqui Vocês estão acompanhando Pelos vídeos Tô tentando passar pra vocês Um pouco Sobre tudo que eu vou usar Na Amazônia E lembrando que é a primeira vez Que eu tô indo né mestre Então Tô aqui pra aprender Então se você tiver alguma dica Pra me dar da Amazônia Eu aceito Beleza galera É isso aí Esse é meu material E bora pra água Valeu